Música Inflação, miséria, fome, assalto, esmola De que adianta fingir que não vê? Quando você põe os pés fora de casa Pode não chegar a dar um passo a mais Nem na sua cama você está seguro Você é um malandro otário E ninguém precisa lhe explicar o porquê Sonha em ganhar muitos trilhões na loteria E morar na Europa e só voltar pro carnaval Todos que tentaram não lhe servem de exemplo Pois você é muito mais esperto, mais legal Reconhece até que tudo anda tão errado Mas pra que falar se não se pode resolver? Pensa que o que os outros não tiveram vai sobrar pra você Por isso quando você põe os pés fora de casa Tudo de errado pode acontecer Yeah! Yeah! Tchau! 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 Tchau!